Vamo lá, vamo lá Nova build agora pro nosso Darion cantar, meu parceiro Então já vem deixando o like, ó Sejam bem-vindos quem for novo, beleza? Se inscreve no canal e vai vir a live Me chama pra jogar, ninguém quer Salve, Adriel! Mano, aí eu vim de pós-choque e inicio com a terceira skill Com a primeira skill, boa Aí eu tô mostrando o quanto sou inteligente pra vocês Posso perder Minion Calma aí, queridinha Agora a Riven vai spamar muito, mano A Karma eu não testei ainda porque eu não comprei, chat Mas vou comprar ela daqui a pouco Lembrando, chat Aqui é uma build mais pra quando a gente tiver com 2, 3 itens Começar a escalar bastante na partida, tá ligado? Vou guardar meu puxão mais um pouquinho Tô usando muito cedo E a runa que eu vim é pra quebrar ela, mano Se eu gasto pro chão Acaba que ela me pega Vim a Iron, mano O Shein tá gostosinho de se jogar Mas pra quem não sabe, galera A Riven, ela que altera o Darius, mano A única coisa que muda é que nós já dominamos o campeão Aí se torna uma luta mais tranquila Sei não, o que é isso? Um por um, Mac Se eu tivesse de barreira eu não morria Bom, chat Vou fazer quebrar casco logo, mano Eu ia fazer Rúpto Mas Eu tô contra a Riven Ela não vai fazer futancão, eu acho Assim de primeira Ela roufei a última, mano Eu agradeço Caraca, aqui tem me triharia de mim, ó Chato, esse cara trihardou muito ali Também trihardei, pai Calma aí, pessoal Calma aí, pessoal Alguém me explica o que o meu time me fez? O banco eu vou poder mostrar como essa build carrega os caras Jangan Morreu antes mesmo do objetivo Bom, fogo Nada, seu lindo Precisando, tamo aqui O item completo O item completo, o Mac Olha o dano, pai Olha o dano, pai Mano, tá muito pog ver esse item, véi Já já autou, não foi? Não foi? Mano, que delícia Que delícia Que delícia de item, mano Que delícia de item, meu amor Só da base, mano Só da base Acabou, mano 4-2 Mano Disseram que é depois do terceiro dragão Na pvp Ok, que a gente do mapa me falou isso Olha, não testei, Chad Pegamos flashes Nem cliquei Só aqui Só aqui eu tô com 2.500 de vida Aqui é o clone, pai O verdadeiro tá aqui, ó E o time não vem Tem que segurar a Vayne E o Riven ao mesmo tempo Aí foi o vacilo do time Olha o dano Brincando, pai Só precisava encostar em você O Kong Só isso Só precisava encostar no Kong Opa, Matheus Só de você passar aqui E deixar seu like, mano Já mostra o quanto você tá Colado com nós, meu parceiro Muito obrigado pelo likezão aí Valeu mesmo Tenha uma ótima noite Tchau Sempre eu. Bora brincar... Chate. Bora brincar de dar split? Vamos. Ó. Tum. Tum. Mano. Ela me jogou pra longe, mano. Mas, véi... Que dano é esse, cara? Ah, só quero dar um hit. Salve, DR. Cadê a galerinha do Super Chat hoje, mano? Não vou sair do pitch, né? É... Não vou sair do pitch, né? Olha, eu te vou passar pra lá de lá. Ah, só pra lá. Tá. 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 Tá ali, mano. Tá. Tá. Mano Eu adorei essa build Na real Essa é minha pro build, mano Tum Olha o dano que eu tô nessa torre Acabou Joguei mal Mas já jogou certo, tá ligado? Foi só o básico Um jogou mal e o outro jogou certo Aí dá nisso Sim, sim, pro personagem que já tem um foco Mano, olha isso Que moral Os caras querem me pegar na pilantragem, mano Sumiu Cadê a Vayne? Sumiu Cura a minha alma Barreira no último segundo Bom, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A build, mano, tá dando muito dano Tá tancando muito Tá extremamente roubada, beleza? Espero que vocês gostem dessa build Comenta aí o que vocês acharam Beleza? Valeu, tchau, tchau E ó Hoje, sete e meia Tem live aqui no YouTube Espero você Galera da live Vocês pra quem não tá entendendo nada Isso daí É uma partida que eu vou postar César, chegou, mano Bom, galerinha Nosso grão-mestre tá registrado Só vou esperar, mano Amanhã E lá Tchau 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 Tchau